Um homem foi preso e o menor apreendido durante uma blitz da guarda municipal na cidade de Baixo. Impressionante. Estava tendo a blitz da guarda municipal. A mulher foi sequestrada no lado do tanque. Eles pegaram a mulher, botaram dentro do carro para fazer o sequestro relâmpago. Ou se não, violentar, estuprar, abusar, sacanear, bater, ou sei lá que diabos esses caras iam fazer. Eu sei que na hora antes de parar na blitz, o menor estava com o revólver na boca, dentro da boca da mulher, assim ó. O cano. Aí a mulher viu que parou na blitz, sabe o que a mulher fez? Parou na blitz, o adulto foi soltar, empurrou e jogou no chão e disse, isso aqui é um sequestro. Na mesma hora, esse vagabundo, esse descarado foi preso e o menor, pilantra, tá? Vá para o raio que o parta, esse negócio está tudo menor. Para o raio que o parta. Olha só o flagrante aqui da guarda municipal nesse exato momento, durante uma blitz, aqui na avenida Jequitaia, Água de Meninos. Um homem preso, esse rapaz que está aqui, e ao lado, menor de idade, apreendido. Ambos estavam com esse revólver aqui. Eu mostro aqui, comando. Revólver calibre .38, municiado. Roubaram um carro no bairro da Ribeira. Não é isso, comando? E aqui, durante a blitz, foram abordados. E a vítima estava no carro também, né? Positivo. Na verdade, é a blitz de Colonia, dentro de Salvador. E agora, o municipal trabalha apoiando essa blitz. E, ao mandar entrar na baia, a vítima saiu correndo do veículo. Alegando que estava sendo assaltada por esses dois elementos aí. Agora, o municipal abordou, algemou e está aí para conduzir para a legacia. Mas, a princípio, foi isso. Quer dizer, azar deles, sorte da vítima, né? Com certeza, essas vítimas têm que se tornar frequentes na cidade, de alcoolemia. Porque termina atingindo outros tipos de crimes que estão acontecendo na cidade. E vai contribuindo com a segurança pública. E o flagrante, nesse exato momento aqui, com exclusividade, o trabalho da guarda municipal. Aqui ao lado, como é seu nome? Rafael. De quê? Assis dos Santos. Quais anos, Rafael? 22. 22. Qual a situação do carro aí, velho, do assalto? Não, a gente roubou esse carro no Largo do Taque aí. Roubou mesmo? Roubou. Esse ferro comprou aonde? 38 aí? Roubou. Feira do roubou. Não precisa nem responder, né? Feira do roubou. Paga o quanto? 400. 400 reais. Não precisa nem responder. O menor também está aqui, apreendido. Menor de idade. Tem quantos anos, menor? Nem menor. 17 anos. Mais perigoso do que... É o mais perigoso, não é o menor. É o que deu a voz de assalto, foi? É perigoso. Deu a voz de assalto para ela, ameaçou ela, bateu na cara dela. Deu tapa no rosto dela, botou a arma atrás dela para ela não se mexer. E depois guardou a arma no porta-luva do veículo. Quer dizer, foram surpreendidos, né, comando? Azar deles, né? Sorte da guarda, sorte da vítima, não é isso? E sorte da população. População. Que com essa brinde da economia está conseguindo atingir, como eu falei antes, outro tipo de... Outra modalidade de crime. Olha só, o carro da vítima, esse carro branco. Esse carro branco. Aqui alguns pertences também, o boné ali do ladrão. Acabou de confessar que praticou assalto. E aqui o carro, o veículo da vítima. A senhora foi vítima dos dois. Está em estado de choque, né? Realmente um susto grande. Como é que foi a situação? Eu estava acabando de sair do hospital espanhol para ver minha professora, que está entre a vida e a morte. Quando eu deixei a filha dela no ponto do arco do tanque, o indivíduo botou a arma na minha cabeça e mandou eu passar para o fundo do carro. E arrastou o carro. Se não fosse essa vítima aqui, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Agora ambos vão ser apresentados na delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos no Detran. O cidadão aqui diz que é menor de idade, de camisa preta, 17 anos. O outro aqui é Rafael, ali na frente. Rafael, tem 22 anos. Rafael, a informação é que a polícia tem um pergunto novamente, que você é suspeito de outros assaltos aqui em Salvador. Não tenho nada, não vou declarar isso aí não. Nada? Nada. Informação é que a polícia tem. Não vou declarar. Aí, maior de idade agora, entrando aqui na viatura da guarda. Se liga, meu lugar. Agora, eu te peço, eu te faço uma pergunta, certo? Você é a mulher que está no carro. Preste atenção. É a pobre da mulher que está sofrendo ali com a etapa. Aqui a mão está assim, ó. Você é a mulher que está no carro. Aí você sai do hospital, onde ela trabalha, que eu sou, no hospital. Vai se dirigir ao carro e esses dois canalhas pegam a mulher, botam no fio. Ela foi apanhando, tapa na cara o tempo todo, até chegar na blitz. Quando viu a blitz, os dois canalhas foram presos. Ela, psicologicamente, está morta. Coitada. Psicologicamente, não tem nem o que falar o que essa mulher vai ser daqui pra frente, coitada. O emocional dela, baladíssimo. Mas você vê que ela está agarrada ali com a outra mulher, que eu não sei se é a mãe. Mas como é que uma mulher dessa vai andar mais na rua? Esses dois crápulas, o bandido, o maior, está até com um caroço no olho. Nem para o caroço fazer assim, ó. Entrar todo aqui, ó. O caroço. Na hora que ele escorregar, o caroço entrar pelo meio daqui do cérebro, que sai assim, ó. E virar um frankstein. E deixa alguém pra cá. Que é um pênalti, um desgraçado, Deus. Não tenho pena, tá bom? Não tenho pena mesmo, tá bom? Quiser ver bocão assim, é assim. Eu sou assim. Tem um ódio. Tem um pavor. Tem um pavor de vagabundo como esse aí. Porque poderia ser a minha mãe, poderia ser a sua mãe, como a minha irmã e a sua irmã. Tá legal? É assim mesmo. A parada comigo é assim. Então, canalha desse, não tem mais que estar junto com a gente. E aí vem o menor. Ó, vai fazer o que com o menorzinho? Tem tanta ONG boazinha pra botar o menorzinho no colo. Leva pra casa de mamãe o menor. Bota na casa da mamãe e fica lá tratando de você. Porque no meio da gente não vai ficar. Mas a lei ampara vagabundo desse tamanho menor. Né? Olha lá. Olha o menor, o tamanho do menor. Olha o outro lá. Me dá... Aí o carro da vítima. Me dá... E adianta pra mim aí, Silvana. Me dá a vítima, coitada. Me dá a vítima. É dessa que a gente tem que sentir. É isso que a gente tem que fazer alguma coisa pra proteger. Não... A lei protege o bandido menor. Olha a lei. Estava acabando de sair do hospital espanhol pra ver minha professora que tá entre a vida e a morte. Quando eu deixei a filha dela no ponto do lado do tanque, o indivíduo botou a arma da minha cabeça e mandou eu passar pro fundo do carro. E arrastou o carro. Se não fosse essa blitz aqui, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Imaginem. Imaginem, senhores, o que essa mulher vai ser daqui pra frente. Agora, esse país que nós vivemos, essa porcaria de país, onde cheio de político safado, onde Collor roubou o Brasil todo e foi absolvido 22 anos depois. Onde o presidente do Senado é aquele Renan Calheiros, que nem se comenta mais, onde ele encontrou uma construtora pra pagar a gravidez da mulher, né? Pagar a pensão da mulher dele, da amante. Então é um país de vagabundo, tá legal? Porque na hora de amparar, na hora de amparar a vítima, coitada, que é essa mulher aí que tá agarrada na mãe, eu acho, na irmã, não, não tem lei pra ela não. Ela deu a queixa dela e acabou. Mas a lei pro bandido menor tem, lógico que tem. Como é que vai fazer com o bandido menor? Eu quero que o bandido menor se explote. Eu quero que vá pro raio que o pá, ou você que tá com pena dele, bote na sua cama.